Música Após um longo período sem campeonatos profissionais de street, este mês a Element Skateboards vai promover, na conhecida pista do Sumaré, Perdizes, no Parque Zilda Nadel, o Element Challenge. É uma competição para 30 convidados, grandes nomes de skates vão estar lá, como o Lucas Chaparral, Klaus Bond, Márcio Tarobinha, Biano, Maurício Nava, Fábio Castilho, Alissa Nupara. A regra do campeonato segue um padrão um pouco diferente das outras competições. A gente vai pôr em foco as linhas ou as sequências de duas manobras. O skatista vai ter sete tentativas para fazer uma linha de duas manobras. A melhor linha é o que conta. A ideia é reunir amigos em torno de uma paixão com a skate. Mas a gente não vai ficar só no evento que vai acontecer dia 20 de agosto na pista do Sumaré. A gente vai expandir essa competição para a internet. E é aí que surge o Element Challenge Web Contents. Como é a regra? Primeiro você vai ter que filmar. Independente de ser pista, rua, você tem que filmar uma sequência de duas manobras e postar esse vídeo na página oficial da Element Skateboards no Facebook. www.facebook.com.br Element Skateboards Brasil Vocês vão ter três semanas para produzir esse vídeo. A partir do dia 5 de agosto até o dia 25 de agosto. Os melhores vídeos vão ser pré-selecionados e quem vai julgar essa competição é a equipe da Element. O prêmio dessa competição seria uma cota de material de skate igualzinho ao que cada atleta da Element recebe por mês. Além disso, a gente vai reeditar o vídeo e postar em nossas redes sociais, como o Facebook, nosso site e também no site da 100%. Então é isso aí. O Element Challenge Web Contents já está valendo. Pegue seu skate, vai para a rua, praça, pista de skate, filme uma sequência, mas não esqueça de publicar no mural do Facebook da Element Skateboard Brasil. A gente vai estar de olho selecionando as melhores sequências e espero que venham muitas boas sequências. Então é isso aí. O concurso já está valendo. E aí